Superior Tribunal de Justiça determina processamento de pedido de adoção personalíssima apresentado por parentes colaterais por afinidade. A quarta turma do STJ acolheu recurso especial e determinou o processamento de uma ação de adoção personalíssima proposta por casal, que alegou ser parente da criança, pois os dois seriam tios por afinidade de sua mãe biológica. Na ação de adoção personalíssima, o casal contou que a mãe biológica lhe entregou a criança, cujo pai biológico é desconhecido, logo após o nascimento, em 2018, motivo pelo qual buscava a regularização jurídica da situação de fato. O processo foi assinado pela mãe biológica, que concordou, inclusive, com a destituição de seu poder familiar em caráter irrevogável. Em primeiro grau, o juízo extinguiu a ação sem resolução de mérito, por entender que não havia parentesco civil ou de afetividade e, em razão de suposta burla, ao cadastro de adoção. Além disso, o magistrado determinou o acolhimento institucional da criança e a sua inserção no cadastro. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que apenas esclareceu que o casal requerente continuaria apto e habilitado no Cadastro Nacional de Adoção. No STJ, ao julgar o recurso especial, a quarta turma caçou o acordo do Tribunal Paulista e a sentença que extinguiu a ação de adoção. O colegiado considerou, entre outros elementos, a existência de relação de afetividade entre a criança e os adotantes, a comprovação de que não houve burla ao Cadastro Nacional de Adoção e a possibilidade de interpretação extensiva da noção legal de família. Segundo o relator, ministro Marco Busi, o caso apresenta grave violação dos princípios básicos de proteção da criança, tanto em virtude da opção de acolhimento institucional em detrimento da manutenção do menor com a família que o acolheu desde o nascimento, quanto pela extinção prematura da ação de adoção personalíssima. A despeito de um casal está regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.